Eu sei que estás aqui, aqui neste lugar, eu posso te sentir, sonda-me. Com seu amor, enche-me, com seu amor, inunda-me. Em tais águas, quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença, é o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor. Do teu amor, eu olho para ti. E ao te contemplar, sua glória é sobre mim. Transforma-me. Com seu amor, enche-me. Com seu amor, inunda-me. Em tuas águas, quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença, é o meu lugar. E nada vai me separar em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença, é o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor. Do teu amor, do teu amor, do teu amor, Senhor. Do teu amor, do teu amor, do teu amor. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau